Hoje eu vim compartilhar com vocês 4 produtinhos da Novex Que é pra mim começar aí meu cronograma capilar Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu curtir Inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo Vou começar aqui mostrando o super babosão da Novex Eu já fiz uma primeira aplicação dele, gente Se você quiser resender esses produtinhos aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? O que eu posso dizer até o momento é que ele é muito bom Meu cabelo ficou super sedoso, com brilho, ficou bem soltinho, tá bom? Os outros que eu vou mostrar aqui pra vocês tem também 400 gramas Esse aqui, ele fala que serve para super reparação, hiper meditação e mega hidratação O outro que eu comprei é a reposição de massa, viu? Bem lacradinho Quando eu fui tirar o durex acabou saindo o nome Ele é pra hidratação, né? Que é pra reposição de massa Pra cabelos finos, sem brilho e quebradiços E o outro é o beleza pura Que é esse aqui Esses dois últimos eu ainda não usei, tá? Nele informa que é pra cabelos enfraquecidos, ressecados e sem vida Tem 12 super ativos Você é maravilhosa em 3 minutos Os 3 são 3 minutos Então é aquela ação muito rápida que você passa no banho Enquanto tá no cabelo você consegue aí tomar o seu banho tranquilo Depois enxaguar o cabelo e pronto Além de ser em 3 minutos, né? O pH deles é 13,4 Rende 17 aplicações Perneta nos fios e tem ação condicionante No meu cabelo Eu considero ele longo Sabe aquela colherzinha de festa? Se você pode pegar uma colherzinha dessa de festa Pode ser considerada uma colher de sobremesa Eu uso uma dessa no meu cabelo Quando eu faço o uso dos produtos Hidratação, nutrição, esses creminhos assim O que eu faço? Eu pego uma colher, né? Pra não colocar a mão Pra não alterar aí os benefícios do produto Eu pego uma colher Coloco um pouco na minha mão Passo em uma parte do cabelo, né? Sem pegar na raiz E passo depois na outra parte do meu cabelo também E sobre esses produtinhos, gente Vou deixar no link aí na descrição Pra vocês também poder comprar, tá bom? Que aí vocês também podem testar Trouxe também a queratina líquida da Novex, tá? Essa queratina aqui eu ainda não testei Tá bem lacradinha, ó Gente, não tô me pagando pra divulgar Mas eu gosto mesmo da linha Por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês Do Novex, eu vou deixar aqui pra vocês Eu já usei uma queratina Aquela em pasta Vou deixar o link aqui do vídeo Mas esse vídeo, ele é muito antigo Acho que é o terceiro vídeo Ou o quarto vídeo do canal E vou deixar da queratina da Hidrabel, gente Por quê? Da Hidrabel também Porque foi a queratina que eu usei por mais de um ano E eu gostei por conta do resultado dela Esse aqui vai entrar no nosso cronograma Na etapa de reconstrução Do meu cabelo Eu acho que vou ter que usar de 10 em 10 Porque eu estou com química E em breve eu vou fazer o quê? Pintar Vou tonalizar Também vou trazer o vídeo aqui no canal Tá bom, gente? Então se você não quer perder nenhum desses vídeos Que tá pra vir aí no canal Com muita novidade Já vai se inscrevendo aqui Deixa aqui nos comentários Do que você achou Qual máscara que você já comprou Que você já testou Ou se você ainda vai comprar Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau